Esse vestido é numa base de viscose, uma viscose mais encorpada e mesmo assim a gente usou um forrinho bem levinho de malha pro baixo pra garantir a segurança aí da mulher de fato. Aqui em cima ele tem todo um acabamento limpo, com detalhe no mesmo tecido e aí depois que vem o forrinho. Então você não enxerga nada do forro, dá toda essa limpeza pra ele. Tem esse detalhe na alça de top e mais aqui o top, a faixa de cintura com laço, né? Que dá esse ar bem romântico, mais essa estampa Liberty floral, então dá bem esse ar, esse frescor do verão, tá? E esse top da alça, ele é separadinho, tá? Ele é só arrematado com uma mosquinha de costura, então o dia que cansar, que quiser deixar ele lisinho aqui, também dá pra deixar lisinho e tirar o top. Aqui na cintura também, como sugestão, dá pra usar um cinto num tom de violeta, que é esse tom do miolo da Margaridinha, aqui da florzinha, que dá mais um destaque também, uma modernizada, se quiser variar. Tchau.